O número 11 é o capitão da equipa salgueirista, Rui França. O técnico, já o dissemos, 40 anos, montenegrino, Zoran Filipovic. Do lado do futebol, Clube do Porto. A equipa inicial vai ser esta, Vitor Bahia, o guarda-rede. João Pinto, capitão da equipa, com o número 2. O número 3 é o Lobo Mirvul, 4 o Aluísio. O número 5, Fernando Couto. 6 é o rumeno Ion Timoft. 7, Jorge Couto. E o número 8 é do búlgaro, Emil Kostadinov. 9, Domingos. 10, Semedo. E com o número 11, Rui Filipe, fechando a equipa inicial do futebol Clube do Porto. O técnico, Carlos Alberto Silva. Ausências a destacar no salgueiros, Rui Neves, o habitual ponta de lança das últimas partidas do campeonato, não vai poder jogar por lesão, uma distensão contraída na última partida do campeonato. No seu lugar deve atuar Draskovic, com a camisola número 9. Este é o tribunal arbitragem, já citado há pouco pelo Vitor Correia, Soares Dias, enquanto jogado por Carlos Alberto e Pinto Miranda. A pessoa, às dias, vai arbitrar o 6º jogo da 1ª Divisão Nacional. Por coincidência, o 1º jogo que arbitrou esta época foi o Tiricense-Porto, que terminou com a vitória do Tiricense por 3 bolas a 1. Tem ao longo desta época tido atuações muito boas. A última, no Sporting Braga, que foi também igualmente transmitido pela TV2. Nesta altura entra a equipa do Salgueiros, à frente do capitão Rui França. Pode concluir, Vitor Correia? Tinha já concluído. Estamos em presença de um árbitro que está a ter um excelente desempenho nesta época. Esperemos então que Soares Dias continue na senda das boas arbitragens, porque, de facto, este jogo que merece a honrosa etiqueta de derby regional, bem justifica uma boa arbitragem. Naturalmente, Soares Dias, mais que ninguém, estará empenhado em conseguir. Nesta altura, alguns foguetes vão caindo no relevado do Bessa, quando entra a equipa do futebol do Porto, como vê na imagem, à frente, e é o capitão João Pintos. Lá está. Algumas cores de festa. Paulo Martins, do lado da claque do Salgueiros, os fogos vermelhos, do lado do Porto, os cascóis azuis. É verdade, e vai certamente haver aqui grande emoção. As claques vão, creio eu, proporcionar um grande espetáculo. E sempre, vamos esperar pela positiva, ao torcerem pelas suas equipas. E, como disseste também, não há muito público. De qualquer das formas, são para já, e por esta primeira impressão, claques ruidosas. É verdade que claques ruidosas e que foram colocadas de modo muito cuidadoso. Para já recordam-se também os suplentes, ou informam-se sobre os suplentes das duas equipas. Salgueiros, Best, Paulo Duarte, Leão, Vinha e Pedro Miguel. Neste jogo também, o Lotus 16, Pedro Miguel, uma presença menos habitual. Do lado do Futebol Clube do Porto, são outras opções para Carlos Alberto Silva. Rapidamente, Carlos Daniel. Os jogadores. Sim, sim, Paulo Martins. Doran Filipovitz, grande expectativa. Nervosismo antes deste jogo, naturalmente. Não, é nervosismo normal antes de qualquer jogo. Agora temos um motivo forte, porque vamos jogar quando é uma grande equipa, que é Porto. Vamos lá ver se a gente consegue encontrar o favoritismo de uma grande equipa. E isso é tudo possível no futebol. Como é que vai jogar o Salgueiros? A Bahia não vai fugir do seu fio do jogo. Isto é controlando o adversário que não tem bola. E depois, quando temos bola, temos que realmente fazer contra-ataques. Essencialmente, é muito importante isso, tentar marcar um gol. Muito obrigado. Zoran Filipovitz, com as primeiras impressões antes deste encontro. O Paulo Martins, ouvindo o técnico do Sport, Comércio Salgueiros. Naturalmente, agradar-nos e ouvir também responsáveis aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Tal como se sabe, não é desejado pelos elementos da equipa azul livre. Nesta altura, a saudação ao público no estádio do Bessa. Praticamente tudo apostos para o início deste 17º jogo do Nacional da 1ª Divisão, que realiza o Salgueiros contra o Futebol Clube do Porto e vice-versa, naturalmente. Volto a referir-vos que no estádio do Bessa não há muito público, mas que as claques estão, para já, animadas. As claques perfeitamente divididas, muitos cuidados para que hoje não haja confusões aqui no estádio do Bessa. Começa a partida no estádio do Boa Vista Futebol Clube. Saiu o Salgueiros, como vêem. Álvaro Gregório, ajeitou a bola com o braço, nitidamente, Vitor Cunha. Nitidamente. De pronto, a indicação do auxiliar e a confirmação de Soares Dias. João Pinto para a marcação. Dione Cevich, Fernando Couto no apoio ao ataque e Timoft, solto. Vai cruzar, ao rematar. O remate ao poste. Grande ocasião, a recarga de Kostadinov e depois a aliviar Pedro. Primeira grande ocasião de golo nesta partida. E onde Timoft, à esquerda, deram-lhe espaço, pareceu que ia cruzar. Tentou o remate, violento com o pé esquerdo. Ao poste, direito da baliza de Madureira como vira. E aqui a carga pelas costas, bem assinalada, livre-direto. Arrevesse aqui o estouro de Ion Timoft, ao poste direito de Jorge Madureira. Uma grande ocasião para o Porto, com apenas alguns segundos jogados nesta partida. É o livre. E Volk. Circunstancialmente à direita, com Pedro à frente. Jorge Couto. Fernando Couto outra vez na luta ofensiva. O alívio de Nicolich. Este é Semedo. Bem no passo, Timoft outra vez com o espaço. Novo remate, picado. Grande golo. Excelente golo de Timoft. Grande golo de Ion Timoft. Inteligente. O rumeno do Porto. Viu o adiantamento de Madureira, quando toda a gente esperava que ele utilizasse o seu forte pontapé. Não, senhor. Ion Timoft picou a bola, cobrindo o guarda-redes do Salgueiros. Mas Timoft sentiu uma das suas pernas, creio que ninguém lhe terá tocado. É de facto... Vamos, estamos a rever o lance. Desculpa, Paulo. O picar de bola realmente notável de Ion Timoft. Um minuto e meio no estádio do Bessa. O Porto adianta-se no marcador. Timoft, que 30 segundos antes tinha atirado uma bola oposta. Ele, sem dúvida, a estrela a brilhar em primeiro lugar nesta partida. Um minuto e meio, canta a clock do Porto. Este é o banco de azuis e brancos, naturalmente satisfeitos nesta altura. Apesar de, naturalmente, o semblante dos responsáveis e técnicos poder denotar alguma preocupação pelo estado de saúde de Ion Timoft. E o público grita por Timoft, que se queixa da perna esquerda e está neste momento a ser assistido pelo médico e massagista do Futebol Clube do Porto. E nós estamos a ver mais uma vez o excelente gol do Porto. Naturalmente que os adeptos do Futebol Clube do Porto que se encontram em casa, e não só os adeptos do Futebol Clube do Porto, todos que seguem a transmissão da TV2 gostariam já a seguir de saber o porquê desta lesão de Ion Timoft. Qual o problema do jogador rumeno. A verdade é que tal não vai ser possível devido ao facto do Futebol Clube do Porto não falar à comunicação social. Porto a adiantar-se no marcador com o jogo ainda algo a frio. Naturalmente que isto vai ter reflexos na estrutura de Filipovic. Embora não seja de prever que o técnico Montenegrino dos Salgueiros venha a mudar muita coisa no imediato. Naturalmente vai deixar que corra alguns minutos. Paulo. Para já, Timoft vai ser assistido cá fora. Domingos Gomes dá indicações para o banco. Calma. Pode ser que não seja preciso substituição. De qualquer maneira, já está ali um jogador a aquecer. E eu parece-me, Paulo, que ele se queixa precisamente da perna esquerda. E quem aquece, estamos a ver na imagem, é Tosé. Tem o número 15 nesta equipa do Futebol Clube do Porto. É o Salgueiros a tentar agora a resposta. Três minutos e meio. O Porto já ganha por uma bola a zero. Marcou Ion Timoft com um minuto e meio de jogo. Dráscovich pode isolar-se para a área do Porto. Vitor Bahia. Dráscovich a conseguir ganhar um ressalto. Apareceu-me a Fernando Couto. E aqui a imagem é o pormenor do pé de Ion Timoft. Assistido por Rodolfo Moura, massagista do Porto, e o doutor Domingos Gomes. Cá está Dráscovich na repetição. A ganhar a Fernando Couto, mas bem rápido. Vitor Bahia a sair. Este é Dioncevich. Álvaro Gregório. O Porto circunstancialmente com 10 unidades. Sapinto. O jogador formado nas escolas do Futebol Clube do Porto Internacional. Esteve em bom plano no último jogo pela seleção da Sub-21 contra a Itália na passada terça-feira em Braga. Nicolich no arremesso. Sapinto outra vez. Nicolich. Sapinto a tentar combinar com outro Internacional Sub-21. Álvaro Gregório não conseguiu. Corta Pedro. Milovates, Costa de Nova a ganhar. E este é Domingos. Recuado. Outra vez Domingos. Bem na tabulinha com Costa de Nova. A recuperação do Salgueiros. Capitão Rui França. Nicolich. E Dráscovich. Rápido ponta de lança à direita. Aluísio a ganhar o lance. A considerar uma carga para as costas o suficiente para derrubar o avançado do Salgueiros. Aqui está. Portanto, uma vez mais esteve por perto. O livro perigoso. Dione Savits por sempre. Muito perigosa a resposta do Salgueiros neste livro. Livre de Nicolich. E o remate de cabeça do defensor Dione Savits. Este é Sapinto o homem que vemos na imagem. Vamos rever o lance. O livro de Nicolich. E reentrou neste momento o Timófio. Reentrou de facto o Romeno do Porto. Puxando agora ligeiramente. Dione Savits já há pouco a ter uma boa oportunidade para tentar igualar a partida. O remate de cabeça a sair por alto. Foi a resposta do Salgueiros. A partida a começar bem. Ocasiões de golo para o Porto logo nos instantes iniciais. E o Porto a chegar mesmo ao golo. Ao minuto e meio. E agora o Salgueiros a responder. Outra vez o Salgueiros ao ataque. Sapinto à esquerda. Evita o João Pinto. Vai para o chão. Suárez Dias agora manda jogar. Sim, eu estou de acordo com Suárez Dias. O jogador caiu, mas sem que tivesse havido qualquer tipo de infração. Outra vez o Salgueiros. Paulo Monteiro vai tentar o remate de longe. Vítor Bahia com uma palmada. Difícil para Vítor Bahia. Boa reação do Salgueiros. Está boa a partida no estádio do Bessa. A TV2 a transmitir em direto o Salgueiros de Futebol Clube do Porto. Partida grande que abre a jornada de salvação. A jornada número 22 do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão. Este é o futebol que os portugueses gostam de ver. O que inclui as suas equipas. A TV2 mostra sempre e em direto em cada fim de semana. Costa de novo na luta com o Dione Cevich. Melhor o central Sérvio do Salgueiros. Mas o lançamento a ser para o Futebol Clube do Porto. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. João Pinto, capitão dos Azuis e Brancos. 31 anos de idade. Lançar mal. Nicoletes a despachar. Mas é novo lançamento para o Porto. Será outra vez para João Pinto. Semedo à direita. João Pinto. E Dione Cevich outra vez a cortar bem. A recuperação, Domingos. E a falta é indescutível. Pareceu-me do Dione Cevich. Aliás, estou às dias a levantar o braço. Quanto a mim, é uma falta merecedora de livre direto. Houve rasteira nítida depois de Domingos ter passado o gol. Vamos com certeza rever o lance. Cá está. A disputa entre Domingos e Dione Cevich. E o livro perigoso ao jeito de Timoft. Vai bater com o pé esquerdo. Atira Timoft. Bate na barreira. Fernando Couto. E por um 3 a bola não entra. A salvar Dione Cevich. Fernando Couto com a ação dificultada por outro defensor do Salgueiros. Pareceu-me a Milovats a não conseguir a emenda da maneira que queria. Reveço o lance. Timoft a tabular na barreira. E depois lá está. Milovats a dificultar. E ainda uma boa defesa do guarda-redes Madureiro. Canto marcado. O corte de... Do Renato. Tenta sair em contra-ataco por Salgueiros. Despacha o capitão do Porto, João Pinto. E havia ali um fora de jogo prontamente assinalado pelo Fiscal Dinhete Soares Dias. Este não atendeu o seu auxiliar e bem porque aplicou ali da vantagem. Nove minutos no estádio do Bessa. Zero para o Salgueiros. Um para o Porto é o resultado nesta altura. Marcou o Bion Timoft. Um minuto e meio era jogado na altura. Foi um excelente golo. Diga-se de passagem. Uma bola picada sobre o guarda-redes Madureiro. João Pinto. Costa de nove. Este é Rui França. A lançar o Dráscovich. Vítor vai a sair da baliza. E a cortar de cabeça. Rui Filipe a tentar ganhar e a ganhar mesmo no meio-campo. E a bola já estava fora do torreiro. A somente para o Porto. Porto que estamos ainda a rever aquela saída de Vítor Bahia de cabeça. Porto que surge a jogar com a sua tática habitual. Um 4-4-2. Com o Jorge Couto. O homem que vemos nesta altura a disputar a bola com o Álvaro Gregório à direita. E Timoft à esquerda. Timoft o homem que mais brilhou até esta altura na partida. Um remato ao posto e um golo já marcado. Ao meio. Rui Filipe e Semedo. Para adiante a dupla Domingos e Costa de nove. Quarteto defensivo habitual com Vulca à esquerda. Do lado do Sport Comércio e Salgueiros. A tática também não difere muito dos hábitos de Filipe Ovitz. Os seus cinco defesas. Com Pedro Alíbero e os dois centrais sérvios de marcação. Milovats e Dionysiewicz. E agora mais um remato ao Salgueiro. O Salgueiro a tentar, quando tem oportunidade para isso, visar a baliza de Vítor Bahia. Agora foi Paulo Monteiro de novo. Ele que já teve um bom remato da zona central do trinco. Paulo Monteiro que faz companhia ao trinco. Rui França no meio campo. Centrocampistas bem mais ofensivos são Sapinto e Nicolich. Que se permitem a fazer o apoio ao ponta-de-lança único Dráscovich. Estes são em termos gerais os alinhamentos estáticos de Salgueiros e Porto. Naturalmente, em teoria, um Porto mais ofensivo. E na prática, a confirmar-se isso mesmo. Paulo. Timófito continua a mancar. Ele, de facto, está com algumas dificuldades. E continua ali também, Tosé, a fazer exercícios de aquecimento. Salgueiros, mais uma vez, a tentar uma resposta em velocidade ao seu estilo. Com a bola jogável renta à relva. Não é um contra-ataque desordenado. É um contra-ataque perfeitamente estudado. Este dos salgueiristas, Nicolich. Tentou jogar com o Sapinto. Não conseguiu demirar. Este é Domingos. Pedro, bem colocado na defesa dos salgueiros. Dionisévich. Álvaro Gregório. Fernando Couto, corte pelo Porto. Álvaro Gregório a ganhar, mas é pontapé de baliza. Pontapé de baliza. O plano do Banco de Responsáveis e Suplentes do Sport Comércio e Salgueiros. Salgueiros que não tem muitas unidades de ataque no Banco dos Suplentes. Vítor Beia tem apenas vinha como um médio avançado, embora Pedro Miguel também seja um centrocampista tecnicista, um lançador por excelência. Já Leão é bem mais um médio defensivo e Paulo Ruarte é um defesa central. Portanto, o Salgueiros, possivelmente, a ter que encontrar soluções de ataque mais nos homens que tem no terreno. Aqui a aplicação da lei da vantagem, porque se Suágia está interrompido o jogo, de certo teria que exibir o cartão amarelo a Rui Filipe. Vamos ver se agora aqui a falta. Sim, outra falta. Livre para o Salgueiros, Paulo Monteiro para a marcação. Corte de Volk. Vai insistir quem? Talvez Pedro, não. A bola sobre a Artimovt. Rui França no corte. Outra vez Rui França, boa tabela com Sapinto e com Dráscovides. Ainda o Rui França a forçar a passagem, João Pinto não permitiu. Capitão contra Capitão. Dionsevich. Pelo seguro, para jogar, deu a bola ao Vergregor e esta Pedro. Salgueiros agora a tentar organizar um ataque. O Porto a remeter-se ao seu meio campo. Paulo Monteiro. Outra boa tabelinha do Salgueiros, o cruzamento de Vitorby. De facto, o Salgueiros é uma equipa que sabe contra-atacar. E esse é para já um problema para o Futebol Clube do Porto, que já se conseguiu adiantar no marcador. Costa de Nova agora roubar uma bola a Dionsevich. E a bola está fora. Mas parece de facto que não conseguiu evitar aquela... Não, saído e prontamente assinalado pelo bolso de área de suas dias. E vem ali Filipovic, preocupado com esta posse de bola, esta conquista da bola. Olha, estamos a rever há pouco aquela saída de Vitor Bahia. Muito bem, na antecipação a Dráscovides. Completa, Paulo. Dizia eu que Filipovic ficou preocupado com esta situação de Jojnsevich com Kostadinov. E veio aqui chamar a atenção do defensor da sua equipa. Oh Paulo, quando o Salgueiros sofreu o golo, quais foram as manifestações aí no banco do Salgueiros? Ninguém se mexeu. O golo aconteceu no primeiro minuto do jogo. Agora já estamos com 14 minutos e meio na primeira parte. O Porto continua a ganhar por 1 a 0. Marcou Bionte e Malft. De resto, esta foi a primeira vez que vimos alguém do Salgueiros levantar-se do banco. Neste caso, Filipovic para chamar a atenção de um dos seus jogadores. O Porto agora na posse do esférico. Fernando Couto. Tem nesta altura a indicação nos vossos receptores. 15 minutos de jogo, 1 a 0 para o Porto. João Pinto. Semedo. Para Fernando Couto. Dois homens que jogaram contra a Itália como titulares da seleção portuguesa. Corte de Renato. Agora perdas de bola de parte a parte. Aloésio. Semedo a recuar para vir buscar o jogo. As posições de Rui Felipe e de Semedo confundem-se. Nenhum deles se assume deliberadamente como organizador de jogo. Apesar de saber que Semedo é mais ofensivo que Rui Felipe. Boa recuperação, Pedro. Mandante da defensiva salgueirista. Lopraçá Pinto. Não segurou. Vítor Bahia. Para Fernando Couto. Rui Felipe. Timófito a perder. Parece não estar nas melhores condições físicas. Timófito. Não fosse um jogador tão importante. Nomeadamente na zona de remate e em possíveis lances de bola parada. Creio que possivelmente até nem estaria já nesta altura em jogo. Ele está de facto em grandes dificuldades. Estamos a ver a imagem do Romeno. A sua manifestação parece dar a entender que não estará a aguentar muito bem as dificuldades físicas. Este é Fernando Couto. E Carlos Alberto Silva vai, de quando em vez, espreitando ali do seu banco. E vai dando pontualmente uma ou outra indicação aos seus jogadores. Muito frio na noite portuense. E talvez por isso menos público também. Apesar de não haver tão pouco público quanto isso no estádio do Bessa. Afinal de contas um derby é sempre um derby. E as suas emoções muitas vezes aquecem qualquer noite fria mesmo como esta. Terrivelmente fria de 27 de Fevereiro. Fernando Couto no corte. Sapinto. Um remate de ressaca. Sem preparação, mas sem concentração também. Sapinto. Estamos a vê-lo. 19 anos. Um excelente valor do futebol português. E aí está. Tosé daqui a pouco vai entrar certamente para sair Timoft. Tosé já a tirar as calças do farto de treino. Carlos Alberto Silva a dar indicações ali ao número 15 do Futebol Clube do Porto. Era o que dizíamos há pouco. De facto não parecia em condições mínimas para continuar no terreno o rumeno Timoft. Com a entrada de Tosé é possível que Jorge Couto passe a jogar da esquerda e Tosé é da direita. Vimos na imagem o número 15 do Futebol Clube do Porto. Porto com a bola, Aluísio. Semedo. Isto é Fernando Couto. Volk e Domingos. Combinando pela esquerda. Outra vez Volk. Domingos recuando no terreno mais vezes do que costa a 19. Semedo. E a recuperação do Nicolete. Excelente. Depois do em França com o Domingos. Muitas bolas de vidas. O árbitro sempre a deixar de jogar. Interrompeu agora o Vítor Clube. Bom, e de facto não me pareceu que tivesse havido qualquer infração por parte do defensor do Salgueiras. Mas creio que o seu capitão foi em França. Exato, França. Estamos a rever o lance. E aí está. E Semedo parece... Não parece, de facto. Parece... Mas Semedo apoiou mal o pé. Sim, apoiou mal o pé. Exato. Apoiou, escorregou, abriu talvez mais a perna. E está em dificuldade. Está lá a ser assistido. Naturalmente que os responsáveis do Futebol Clube do Porto nesta altura não estarão nada satisfeitos. Estamos a rever ainda o lance mais uma vez. Cá está Semedo a arrancar. Há ali uma entrada... Há ali assim um toquezinho talvez. Que aqui não nos foi perceptível. Mas que nos parece agora realmente nocedor do livro. É, e Carlos Alberto Silva mandou suspender a substituição por agora. Para dar, se calhar, oportunidade a Timofte para marcar este livro. Vamos ver. Possivelmente, era o que dizíamos. Timofte ia se mantendo em campo. Ele é um homem que pode ser muito importante. Nomeadamente nestes lances. E Semedo, esse sim, já parece perfeitamente recuperado. É isso, Timofte vai marcar. E depois, da próxima vez, a próxima oportunidade é que vai sair. Timofte, número 6, como vêem. Extremo esquerdo. Remate. A bola outra vez na barreira. E Deuncevic a completar o corte. Canto por canto. Deuncevic jogou pela 7. Ainda vai lá outra vez Timofte. Um esforço deste rumeno ao serviço do Futebol Clube do Porto. Vai a cochear. Revesse-se a marcação do livro. A bola tabulou na cabeça de Paulo Monteiro. O canto de Deuncemoft. Longo ao segundo poste. Deuncevic a cortar. Mas a bola já tinha saído. Exatamente, Paulo. Paulo Martins a dar a informação que o Vitor Correia confirmou. Quando deu a interrupção do jogo e sempre estava a substituição. As placas bem levantadas. Agora sim vai acontecer. Apenas por curiosidade. Devemos dizer que se um jogador não quiser sair do terreno. A substituição não se faz. Portanto, qualquer jogador não é obrigado a sair do campo. É curioso, sem dúvida. No Porto entra então um tal Zé para o lugar de Timofte. Timofte curiosamente lesionou-se no lance do excelente golo que marcou logo ao minuto e meio do jogo. Aguentou até aos 20 minutos. Tentou tudo para se manter naturalmente no terreno do jogo. Mas estava diminuído e não pôde continuar a partir da vintena de minutos. O Porto perde um dos seus homens mais influentes. Nomeadamente neste jogo um homem que tinha sido capital nos instantes iniciais da partida. E tal como disseste, Tosé... Agora a bola vai às mãos de João Pinto que tentava proteger o rosto. E tal como disseste, Carlos Daniel, Tosé instalou-se aqui deste lado direito. E Jorge Couto já está do lado de lá, do lado esquerdo no lugar de Timofte. Pois bem, Paulo Martins, é isso mesmo. Aproveitando a polivalência de Jorge Couto, Carlos Alberto Silva mudou-lo de flanco com a saída por lesão de Timofte. Madureira a colocar bem a bola com os pés. Os guarda-redes começam a aprender a jogar com os pés. Alguns já saberiam, mas outros estão a utilizar pelo menos mais essa necessidade para fazerem valer outros recursos menos conhecidos. Nicoletes. Vai tentar o chapéu de longe a Vítor Bahia. A intenção era boa, o remato é que foi frouxo e o Vítor Bahia estava muito atento. João Pinto. Rui Filipe ao meio. Este é Semedo. Domingos a perder para Milovatos. Suárez Dias a interromper. Sinalando falta do defensor salgueirista. Reveça o lance. Num pequeno toque. Como agora também. Aliás, Suárez Dias tem estado bem. Num jogo que está a ser corretíssimo. Estão de parabéns os intervenientes. Continua a estar até o fim ao desejo. E assim. Aloysio a recuperar bem pelo Porto. Rui Filipe. Fuga de Costa de Nova à esquerda. Com ele, Pedro. Dificuldades de recepção para Jorge Couto. Bem solucionado pelo jogador portista. Mas depois o corte é Álvaro Gregório. Salgueiros à procura de espaço para o contra-ataque. Nicoletes. Evita-te a Zé à primeira. Também à segunda. É um jogador experiente. Cobriu muito bem a bola. Mas passou mal. Nesta altura vamos com quase 23 minutos de jogo. Na segunda parte. Na primeira parte, naturalmente. No estádio do Bessa. O Salgueiros a perder com o Futebol Clube do Porto. Por uma bola a zero. O golo foi de Timófito ao minuto e meio. O Salgueiros num dos nonos classificados do campeonato. A receber o líder em casa emprestada. Para que aconteça esta transmissão. Em direto, como sempre, da TV2 de Porto. A TV2 que acompanha todos os filhos de semana. Os grandes candidatos ao título do futebol português. Do nosso campeonato. Estamos hoje no estádio do Bessa. E agora o Porto com muito perigo. O ataque do Domingos. Mas a bola a bater no pé de Milovats. Era a tentativa. Apareceu mais de um passe de Domingos que deu um remate. A bola foi ao pé de Milovats. E depois chegou ao guarda-redes Madureira. Este é Domingos. Protagonista do lance. Vemos-o outra vez. Apareceu de facto que tentaria passar para a zona de tiro. Quando a bola depois de tabular em Milovats. Chegou ao guarda-redes Madureira. Dizia eu, hoje estamos no estádio do Bessa. Assistindo ao Salgueiros Porto. Líder do campeonato a visitar o Salgueiros. Amanhã à noite. A partir das 19h45. Estaremos também com comentários do Pedro Figueiredo. No primeiro de maio em Braga. Para o jogo Sporting de Braga-Benfica. Durante a tarde um olhar especial também ao jogo Sporting de Espinho Sporting. Com informações em direto a partir do estádio Comendador Manuel Violas. No espaço alargado TV2 de Porto. Já agora de referir também que ao longo da próxima semana. Outros dois grandes jogos de futebol. Poderão ser seguidos em direto na TV2. Quarta-feira o Futebol Clube do Porto Milão. E na quinta o Benfica e o Juventus. Os jogos que mais interessam aos portugueses. Todos na TV2 de Porto. E este é João Pinto, o capitão do Porto. Lançamento já na zona ofensiva, como vêem. Tozé. Tozé tentaram bonito. Ficou sem a bola. Álvaro Gregório. Fernando Couto. Estava lançado, pareceu-me Vulk, mas o corte primeiro de Milováts. Ainda assim a assistência do Checo. A bola ainda bate na bandeirola de canto e perde-se para o lateral. Lubomir Vulk para o arremesso pelo Porto. Tentativa da progressão de Domingos. Agora Jorge Couto. Mais um cruzamento. Do Novo Domingos na área dos Salgueiros. A recuperação do Nicolás. Os homens do Porto ainda levantaram a mão. O Soares Dias estava de frente para o Luiz. Clamo, mas tem razão, porque a bola foi um remato a meio método do jogador do Salgueiros. Portanto, mesmo que fosse ao braço, era precisamente bola ao braço e nunca o braço ao braço. E está ali um jogador do Salgueiros caído. Vai ser assistido. Parece-me Dionsevich, Paulo. Não sei se podes confirmar. É, parece-me também, é exatamente o número 4. Exato. O número 4 do Salgueiros em dificuldades lá na ponta direita da área salgueirista. Já estamos com o plano aproximado do jogador do Salgueiros. E estamos a rever o lance que terá motivado aquela lesão. Cá está. A jogada dividida entre Milovatos, aliás Dionsevich e Domingos. Ficou por terra o defensor de 31 anos do Salgueiros. Sedomer Dionsevich. Este é Rui Filipe. Aproveitou a pausa para vir receber assistência junto ao banco do Futebol Clube do Porto. Rientra já o trinco das entas. Este é Filipóvich. O seu Salgueiros está a perder por 1 a 0 com o Porto. Aos 26 minutos e meio da primeira parte. O golo foi de Timoft. Ao minuto 2, ao minuto e meio do jogo, corria o segundo minuto da partida portanto. Este é Domingos. Sempre com a intenção de vir buscar o jogo, Domingos. Agora o Semedo está no apoio ao ataque. Do lado esquerdo, João Pinto tenta fazer um cruzamento, mas sai um cruzamento perfeituoso. Um cruzamento de remate torto. Que leva a bola a perder-se sobre a barra. O fiscal de dias de Soaz Dias assinalou fora de jogo. Foi prontamente assinalado por Soaz Dias. Quanto a nós, foi mal. Foi mal porque devia aguardar o desfecho do pontapé. Porque foi um remate diretamente à baliza. Ainda assim, a bola foi colocada no local de pontapé de baliza, Vítor Correia. Sim, porque não foi o preciosismo de a colocar no local onde estava avançado para o topo. Livro agora para o Salgueiros à entrada do meio-campo do Porto. Estamos a rever a falta indiscutível de Aloysio sobre Draskovic. Evidente. Outra vez o Salgueiros com Draskovic. Corte de Volk. Jorge Couto no auxílio lateral. Bem. Semedo. Este é Rui Filipe. Um pontapé esquisito. Pois Vítor vai ter que despachar com o pé também. Rui França entregou igualmente mal. E de Oensevic nas costas de Costa de Inov. E falta indiscutível. Indiscutível esta falta por trás. Aliás, são situações perigosas. Situações de jogo que se tornam perigosas. Até a perna do Costa de Inov viu-se nitidamente. Ficou presa entre as pernas de Adelio Insevic. Este é Tosé. Tentar ganhar espaço. Pedro e Álvaro Gregório na marcação. A bola a perder-se e o lançamento é do Salgueiros. Bola para Madureira. 34 anos. Experiente guarda-redes do Salgueiros. Jorge Madureira. Aloysio no corte. Outra vez Aloysio. Este é Volk. Jorge Couto. De novo Volk. Para o Rui Filipe. Há algum espaço para armar o jogo. Mas o Porto sempre a jogar pela certa. Está a ganhar. Semedo. Adiantar para Domingos. Tentava dobrar o passe. Mais um lance dividido. Agora ganha o Salgueiros. Dráscovich. A existência de Tosé. Lançamento para os homens de Vidal Pinheiro. Rui França. Sapinto a perder entre os dois portistas. Aloysio entregar mal. O jogo começou com alguma espetacularidade. Oportunidades de parte a parte. O Porto a marcar um golo. O Salgueiros a responder bem. Nomeadamente com um cabeceamento de Dionsevich. E um remate perigoso de Paulo Monteiro. A verdade é que depois disso. Começaram a rariar as situações de golo. Agora sim o Porto tem espaço para armar um balanço de ataque. Milavates. Intermeter-se e cortar bem. E Pedro. Tentar limpar a jogada. Combinando com Álvaro Gregório. Indicações a Jorge Costa. Vai haver segunda alteração na equipa do Porto. Paulo Martins. O Semedo anda em terrenos muito recuados. Poderá ser de facto que ele a sair. Exato. Um lançamento longo. Vitor Bahia a sair a pontapé. Está ali. E vai ser já a seguir. Jorge Costa vai sair. Vamos já confirmar quem é o melhor. Jorge Costa vai entrar. Vamos já confirmar o jogador que vai sair. Parece-me Rui Filipe. Talvez. Ele também veio ali ao banco. Semedo teve há pouco a receber assistência. Mas Rui Filipe também já veio ao banco dos suplentes. E como Semedo anda um pouco mais recuado. Tanto pode ser por apoio ao Rui Filipe. Como por inferioridade. E é isso. É Rui Filipe que vai sair para entrar a Jorge Costa. Rui Filipe estava então a precisar de facto de alguém que estivesse ali auxiliar na batalha do meio-campo. Estava inferiorizado. E entra Jorge Costa. Fez uma excelente exibição pela seleção de sub-21. Estão de resto aqui. Vários pupilos de José Alberto Costa. Um está ausente. Tony. Esse está ausente por lesão. Exatamente. Alvaro Gregório agora muito bem a evitar a entrada de João Pinto. E também é de Semedo. Outro homem dos sub-21 portugueses. E que pertence curiosamente ao bloco do Porto. Uma falta. Sim, sim. Uma falta indiscutível de João Pinto. E esta é a altura para se fazer a substituição do Porto. Revimos agora o lance. Alvaro Gregório. A primeira falta sofrida pelo lateral esquerdo de Salgueiros nesta partida. Entra Jorge Costa. Lugar natural é o de defesa central. Tem 21 anos. E o Porto aos 31 minutos vê-se obrigado a esgotar as substituições. Ambas as alterações por lesão. Aos 20 minutos. Timófito, o homem que marcou o gol que está a valer uma vantagem de 1 a 0 aos portistas. Deu o seu lugar a Tosé. E há instantes atrás, Rui Filipe saiu para entrar Jorge Costa. E aqui vai haver cartão amarelo. Indiscutível. É o corte de uma jogada perigosa. Renato. Uma rasteira com alguma gravidade. A forma como mete o pé. Portanto, esteve bem-se aos dias. Aos 32 minutos, a primeira amostragem da cartolina amarela neste jogo. Este é Costa de Nove. O homem que sofreu a falta. E este é Renato. O homem que cometeu a irregularidade. Vemos na imagem Rui Filipe. O homem que o Porto substituiu por lesão. O segundo homem que o Porto substituiu por lesão. Carlos Alberto Silva, nesta altura, não pode recorrer a mais nenhuma opção do banco. Valente, Rui Jorge e Paulinho César já não vão ser utilizados nesta partida. Este que víamos era Jorge Costa, o recém-entrado na equipa das entras. Rui França. Rapidão do Salgueiros. A galgar algum terreno livre. Depois o lançamento para Draskovic. Fernando Couto vai na perseguição e ganha. Álvaro Gregório a devolver, mas a devolver para um portista. Aloísio. Sai Renato na cobertura à Vuc, mas é ludobriado pelo adversário. Depois Jorge Costa, desarmado também. Estamos com meia hora de jogo. Pode dizer-se que o Salgueiros não abdicou, de facto, da tática previamente idealizada por Zaron Filipovic. Muitas vezes diz-se no futebol e é um facto que um golo no primeiro minuto muda muita coisa. A verdade é que neste encontro não terá mudado tanto como isso. Única situação, de facto, alterada. A facilidade do Futebol Clube do Porto em poder agora gerir mais a vantagem. E agora Draskovic fugia para a cabeceira. E é uma falta indiscutível de João Pinto também. Sim, daqui do nosso local parece-me, efetivamente, que João Pinto terá tocado no avançado do Salgueiros. Vamos rever o lance. Já está, Draskovic vai fazer a finta. E agora o toque. Um pequeno toque, mas o suficiente para... De roubar o homem do Salgueiros. Exatamente. E é um livro que pode levar a algum perigo. Vemos Draskovic na imagem. O livro vai ser marcado por Nicolets. Dionysiewicz na área, marcado por Fernando Couto. Milovats, perseguido por certo por outro portista. Nicolets a bater, com força, mas contra a mini barreira. O Inferência vai insistir. Novo cruzamento. Dionysiewicz de cabeça. E depois Vítor Bahia. Primeiro que está a pinto. Mas dizíamos, muitas vezes um golo altera muita coisa. Um golo nos instantes iniciais. Mas a verdade é que se o Futebol Clube do Porto, a partir daí... Estamos a rever há pouco aquela antecipação de Vítor Bahia. Se o Futebol Clube do Porto, a partir daí, pôde procurar o ataque, enfim, de uma forma mais pensada, uma vez que já estava em vantagem. A verdade é que o Salgueiros não abdicou do seu esquema. Um esquema de contra-ataque típico. Um contra-ataque bem jogado, apesar de tudo, na maior parte das vezes em que o Salgueiros encontra espaço. A verdade, porém, é que essas vezes não foram muitas. Uma vez que o Futebol Clube do Porto é uma equipa que, como se sabe, assenta numa boa organização defensiva. Este é Tom Zé. A linha pode tirar um cruzamento perigoso. O corte de Pedro. Em antecipação. Bem jogado. Pedro, um excelente central do futebol português. Há muitos anos no clube de Vidal Pinheiro, mas a prometer ainda voos mais altos. Tem apenas Pedro 25 anos. Boa em Costa Adinove. Agora João Pinto. Ao meio Costa Adinove e também, mais adiante, Domingos. Costa Adinove. A tentar dobrar o passe. João Pinto ficou. Não deixou no apoio. E Costa Adinove zanga-se com Domingos, Paulo Martins. É um desentendimento. Costa Adinove pensou que Domingos continuava a jogada e corria pelo lado direito. Domingos disse que não, que ele estava mesmo ali à frente dele. Um desentendimento. Tudo bem. Bola já no Salgueiros e os jogadores já fizeram as pazes. Só os desentendimentos que acontecem. É normal. Cá estão os dois jogadores. E agora Jorge Costa. Jorge Costa que foi jogar para central ao lado do Fernando Couto. E agora essa conclusão parece-nos quase evidente. Quem se adiantou foi Aloísio. Portanto, Aloísio, que já não é a primeira vez que numa situação de necessidade extrema avança para o centro do terreno para fazer o médio de contenção, volta a fazê-lo nesta partida. Obrigando a que Semento se assuma agora decididamente como organizador de jogo do Futebol Clube do Porto. Jorge Costa faz dupla com o Fernando Couto. Uma dupla em quem muitos apostam como a dupla da próxima década na defensiva do Futebol Clube do Porto. O banco do Salgueiros. Filipovic ainda não alterou muita coisa. Apesar de estar a perder. 1 a 0 no marcador nesta altura. 37 minutos na primeira parte. Jorge Costa. Dione Sévites vai fazer o corte. E Álvaro Gregório. Já mais perto da bola do José. A ganhar. Combinando com João Pinto. E Dione Sévites outra vez. Boa atuação do defesa-sérbio. Dione Sévites para já a fazer um bom jogo. De resto o Salgueiros que sofreu um golo a frio tirando de facto esse lance. E o outro imediatamente anterior em que mesmo nos instantes iniciais Timófita tirou ao posto. Não permitiu que o Porto muitas vezes avançasse para a sua grande área. Mas a verdade é que o Porto também não se preocupou a partir daí muito em fazê-lo de uma forma deliberada. Já que estava em vantagem desde muito cedo. Nesta altura mais uma vez. Bola perdida pela lateral. Lançando para o Porto. João Pinto. Temos um grande plano do capitão do Porto. Agora o Salgueiros na devolução. Em existência Domingos. Cá está. Vindo buscar jogo. Desde o início da partida tem sido um hábito na equipa do Porto. Tozé lançado por Jorge Couto. Algum espaço. Vai direito a Álvaro Gregório. Semedo. Cruzamento largo e Madureira à vontade. Jorge Madureira. É a nona temporada. Cumpre no Sport Comércio e Salgueiros. Bola para Renato. Um dos jovens que representam apostas de Filipe Alvarez para esta temporada. Outros serão, por exemplo, o Albertino que hoje não está nos convocados. Álvaro Gregório Sapito. Nomes que o futebol português começa a conhecer melhor nesta época. E agora Costa Dinovo com o Porto à esquerda. Perigoso. Na frente de Pedro. Já está na área. Costa Dinovo. Primeiro a finta e depois a ganhar um canto. Costa Dinovo a forçar a passagem. Emil Costa Dinovo. Búlgaro. Internacional de 25 anos. A bater contra Dion Sévites. Jorge Madureira a colocar-se sobre a sua linha de gol ou quase. E à esquerda para levantar. Domingos. Ao primeiro posto. Corte de Renato. Não. Rui França, aliás. Domingos outra vez. E outra vez Rui França. Este é Sapinto. Daíno Salgueiros outra vez a tentar agilizar um contra-ataque em tabelinhas. Em progressão. Com o futebol de qualidade. Dráscovich. A ganhar algum espaço. Embora permitindo alguma recolocação da defesa do Porto. Este é Álvaro Gregório. E a falta. Jogou bem na finta. E não há dúvida nenhuma. Meteu-lhe o braço ao pescoço. Estou bom. Só às dias está a acompanhar muito bem. Muito bem o jogo. Estava ali a dois metros. Vê-se bem. Álvaro Gregório. O homem que sofreu a falta. Precisamente ele. A aprestar-se para a marcação do livro. Vai levantar em cruzamento. Milovatos. Fernando Couto no corte. O livro depois. A insistência de Sapinto. Semedo com ele. Lançamento para o Sá. Estamos agora a cinco minutos do intervalo. O Porto ganhar por um a zero. Vale o golo marcado por Ião Timófito ao minuto e meio. E o Salgueiros vai aproveitar este lançamento numa zona bem atacante para ser executado o lançamento longo de Nicolaites. Lá está o corte de Luísio. Renato. Boa posição para o remato. Uma finta primeiro. Depois a baixar. Muita dificuldade em passar ali uma floresta de pernas azuis e brancas. De homens azuis e brancos, naturalmente. Este é Álvaro Gregório. Tentava talvez a solicitação a Sapinto. O homem que ainda persegue a bola. Mas João Pinto. Bem colocado a ganhar. Semedo. E o Dionísio Santos. Rui França. O capitão do Salgueiros. Excelente. Na fuga a Domingos. Timófito. Timófito não está aliás. Desculpa. Este é Nicolaites. Confusão de nomes. Nesta altura. Os homens que estão a jogar pela esquerda. Timófito estava a jogar na esquerda do Porto. Este é Luísio. Domingos. Recupera o Salgueiros. Alvaro Gregório. O capitão a variar o flanco. Álvaro Gregório. O apoio do Dionísio Sévich. Recebe este. João Pinto. Cede o lançamento. Salgueiros. Mais de uma equipa do Porto. Nos últimos instantes desta partida. E que são já também os últimos instantes desta primeira parte. Álvaro Gregório. Draskovic. Tenta a finta sobre João Pinto. Já passou. Vai para a linha. Bem jogado. Vai com a Luísio. É canto. A Luísio aceder canto. Favorável ao Salgueiros. A Luísio naturalmente não é um trinco. Tem a rotina da posição de central. É um homem que fica mais perto das suas defesas centrais. Se por um lado é um bom apoio para Jorge Costa e para Fernando Couto. Poderá não o ser. Tanto para Semedo. Como seria Rui Felipe. O homem que fazia a posição. E que também saiu por lesão. Tal como o time ao futebol do Porto. Canto. Nicoletes. Vitor Bahia a sair. A bola fica ali a saltitar. Dionísio Sévich. Muito perigo. E Vitor Bahia a recolher. Praticamente sobre a linha de golo. E agora ali. Muita confusão. Dionísio Sévich está lá no chão. Sem as suas dias já devia ter interrompido o chão. Porque houve ali. Mas não interrompeu. E o Porto aproveita agora para sair para o contra-ataque. Jorge Costa já perdeu a bola. O enferece a ganhar. Estamos a rever o lance. Vitor Bahia por muito pouco a conseguir evitar. De facto que Dionísio Sévich enviasse a bola para a rede. Também lá estava João Pinto. E agora Fernando Couto. Valeu de facto a atenção do guarda-redes do Porto. Que depois de ter tido dificuldade na saída com os punhos. Conseguiu remediar a situação. Dizia o Vitor Correia que numa confusão destas o melhor é o árbitro. Não há dúvida. Porque o jogo avançado Salgueiros. Meteu o pé às mãos de Vitor Bahia. Estinha a bola em seu poder. O ideal nestas situações é evitar o pior. Era o melhor que Soares Dias estaria a fazer. Interrompeu o jogo. Livre contra o Salgueiros. E a coisa ficava resolvida por ali. Dionísio Sévich. Solomé que esteve outra vez em ação no ataque. Ele quando avança é um jogador perigoso. Sobretudo no jogo aéreo. Mas não tem sido esse bem o caso há pouco. A verdade é que Dionísio Sévich está a fazer um bom jogo contra o Porto. Este é Milovatos. O outro central de marcação. O Sérvio da equipa do Salgueiros. Renato. Milovatos. É bombear. O Jorge Carlos está a devolver. E lançamento para o Porto. Lançamento para Vulk. 43 minutos e meio na primeira parte. Sim, mas é provável que Soares Dias vá prolongar a primeira parte. Já que houve duas lesões. Numa delas, Timoft perderam-se dois minutos. Nota 30 segundos. Uma substituição. Penso que Soares Dias irá prolongar o jogo por mais três minutos. Este é Milovatos. Enviou a bola para o lateral. Lançamento para o Porto. E para Lubomir Vulk. Lateral esquerdo internacional da Checoslováquia. Checoslováquia que como país já não existe. Mas que como seleção se mantém até a fase final do campeonato do mundo de futebol. Do próximo ano nos Estados Unidos. Istérico Alites. Dráscovich a procurar a fuga. Com o Fernando Couto a esticar a perna e a fazer o corte. Bem jogado pelo central do Porto. E ainda no chão entregada bem para Jorge Couto. Era boa a intenção de Dráscovich. Foi excelente o corte de Fernando Couto. A insistência de Pedro. Pelo lateral. Lançamento para o Porto. A manter-se este resultado fica naturalmente tudo em aberto para a segunda parte da partida. O Porto a ganhar por 1 a 0 desde um minuto e meio. Mas a partir daí. A não poder dizer-se que esteja com o jogo controlado. Porque o Salgueiros continua a ser de facto uma equipa extremamente bem organizada. que não perdeu a cabeça por ter sofrido o golo. Antes manteve o seu estilo procurando contra-ataques. Embora seja também verdade que há parte sobretudo dos lances de bola parada. Só num ou outro remato de longe conseguiu apiquentar Vitor Bahia. Vai portanto valer a pena continuar a seguir na TV2 Desporto este Salgueiros Porto. Uma das partidas grandes do Nacional da primeira divisão desta jornada número 22 do campeonato. Este é Dionísio Sévites. Sapinto a deixar. Álvaro Gregório. Nicoletes. Sapinto. Este é Domingos para Tozé. Algum espaço para o Porto. Pode caminhar com perigo. Já está na área. Cruza atrasado. Excelentemente. Tozé e Domingos. O remato. E o golo. E o golo do Porto. Excelente jogada do Porto. Excelente jogada de Tozé. E bom golo de Domingos. Que colocou a bola perfeitamente fora do alcance da Maduro. Madureira. Vemos aqui a manifestação de rebusijo de Alfredo Morso. Um dos técnicos adjuntos de Carlos Alberto Silva do Futebol Clube do Porto. E a festa, claro. Domingos. João Pinto. E na bancada. Os adeptos da CLAC. Super dragões do Futebol Clube do Porto. Este é Domingos. Ainda uma primeira simulação a desequilibrar Madureira e depois a colocar. Mas o passo de Tozé de facto foi meio golo. Foi excelente a rasgar toda a defensiva do Salgueiros. E depois Domingos a colocar muito bem. Reveço o lance. Tozé é o passo atrasado. Domingos era quase só empurrar. E Domingos ficou muito bem. Aos 45 minutos. Domingos. E leva para 2-0. E para a segunda parte a grande curiosidade agora é saber como vai reagir este Salgueiros. Um Salgueiros de inspiração defensiva. Habitual. E que terá naturalmente que se desdobrar mais para o ataque na segunda parte. Para conseguir apoquentar este Porto que vai com uma vantagem para já. Está com uma vantagem tranquila e que poderá ir com ela para o intervalo que está muito próximo. Tozé foi sua excelente jogada do segundo golo do Porto. Tozé entrar bem portanto neste seu regresso ao Nacional da Primeira Divisão. Tem sido ou não convocado ou suplente na maior parte das ocasiões. Agora o Rui França. Excelente trabalho do capitão do Salgueiros e o remate de longe ao lado. Tentar a sua sorte o Rui França. Mas arrematar ao lado. O Salgueiros que já jogou neste mesmo estádio do Bessa com os outros grandes do futebol português. sortes diferentes. Reviu-se agora o pontapé do Rui França. É o intervalo. Vamos rapidamente. Dois minutos e meio de compensação. Paulo Martins. Rapidamente. Filipe Ovidos. Vai ser difícil. Um golo no primeiro minuto ou no último. É evidente que é muito difícil agora. Coragir. Mas não é impossível. Penso que a equipa do Salgueiros teve um grande azar sofrendo golo nesta maneira. Nas primeiras alturas. Para já o Salgueiros vai trocar alguém? Vou pensar ainda. Mas pelo enquanto não. Obrigado. O técnico do Salgueiros vai pensar agora. Nos balneários o golo foi há muito pouco tempo. Vamos ver. Para já não está previsto uma alteração no Salgueiros por enquanto. O intervalo, portanto, aceita-se a vantagem do futebol clube do Porto. Entrou muito bem no jogo. Marcou um excelente golo por Ion Timófito. E ao fechar a primeira parte. Outro toque de classe. É realmente a classe que muitas vezes faz a diferença. Quando duas equipas se batem. Como se bateram estas duas. O Porto teve realmente dois pormenores notáveis. Um de Timófito a abrir a primeira parte. Outro de Tosé a abrir a segunda. Bem complementado com a jogada. Com o rebate final de domingos. Voltamos então daí a pouco para a segunda metade. deste Salgueiros 0, futebol clube do Porto 1. Até já. Vem. 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 Epa. É exatamente isso, o Miguel Barroso, então, para todos, uma vez mais, muito boa noite. Nesta altura, portanto, quase um minuto esgotado na segunda parte, mantém-se o resultado, 0 para o Salgueiros, 2 para o Porto, valem os golos marcados por Timoft. Aos 2 minutos de jogo, ao minuto e meio, para sermos mais precisos, e por Domingos, a passe de Tozé, aos 45 minutos, portanto, um a abrir a partida e outro a fechar a primeira parte, os golos do Futebol Clube da Porto. Do lado do Salgueiros, Paulo Martins, desta altura, muita gente em aquecimento, o primeiro a levantar-se foi o Vinha. É, e Vinha foi aquele a quem Filipe Ovites deu maiores indicações, e deu indicações para que aquecesse com mais rapidez, de resto, foi ele o único jogador salgueirista que ficou a aquecer durante o intervalo. Nós tínhamos dito, de resto, ao longo da primeira parte, Vinha é, de facto, o homem de características mais ofensivas que Filipe Ovites tem no seu banco dos suplentes. Vítor Correia, trabalho fácil, não terá tido os vários dias, mas também não foi muito difícil, sobretudo, creio que foi um bom trabalho. Sim, em duas palavras, consideramos que estiveram, os três elementos, muito bem. Foi, de facto, a previsão no início do jogo, Soares Dias está a fazer uma boa época, parece-se estar interessado em continuar a fazê-la hoje. Exato, acompanhar bem o jogo, um controle perfeito sobre os jogadores, aliás, que têm sido necessitíveis no comportamento, nas atitudes, com dois fiscais de linha muito atentos ao desenrolado dos foros de jogo, assim se mantém este nível e a arbitragem está de parabéns. E estes jogos, nomeadamente jogos entre duas equipas da mesma cidade, com uma certa rivalidade que há sempre, e nós sabemos que há na cidade do Porto, entre salgueiristas e portistas, exigem, de facto, uma arbitragem bem positiva, para que, muitas vezes, os problemas das bancadas não surjam em resultado das desavenças no interior do terreno. Salgueiros com a bola, Renato. Este é Pedro. Jorge Couto, desarmado, ficou aqui em Chaves. Álvaro Gregório. Sá Pinto. Soltar para o trinco, o capitão Rui França, lança bem, Renato, na direita, Jorge Couto, primeiro. Depois de Dráscovites, Paulo Monteiro ainda a tentar ganhar e a ganhar mesmo. Renato. Irá procurar a cabeceira, tem na frente de Vulc, cruza. Jorge Costa. Assistência de Milovates. Paulo Monteiro. E Jorge Costa, a permitir que a Vítor Bahia recolha à vontade. Naturalmente, nesta altura, tenta observar-se alguma mudança de atitude do Salgueiros, que está a perder por 2 a 0. Sofreu dois golos em alturas, muito difícil, e o Salgueiros que não esteve a jogar nada mal, tendo em conta que o adversário se chama Futebol Clube do Porto, que é uma equipa líder do campeonato, que está moralizada e apostada em continuar na frente desse mesmo campeonato. Pode dizer-se que o Salgueiros se mostrou uma equipa personalizada, organizada, e algo madura. O Futebol Clube do Porto conseguiu golos em altura-chave. E a falta sobre Jorge Couto, que já se estava a queixar anteriormente, e parece-me que foi precisamente na mesma zona. Mesma zona do corpo de Jorge Couto? Sim, sim, creio que a perna direita. É mais à frente no terreno. Com a perna esquerda, creio. Estamos a rever o lance. A carga de Renato. Sim, na perna esquerda. Assustido nesta altura por Rodolfo Moura, o massagista do Futebol Clube do Porto. Não vejo lá o doutor Domingos Gomes, talvez esteja a acompanhar a evolução do Estado de Saúde, dos outros jogadores portistas que já abandonaram esta partida por lesão, o Timofte e o Rui Filipe. E este é um plano de Leão, um dos homens que Zoran Filipovic tem a aquecer, para eventualmente entrarem no decorrer desta segunda parte. E espera-se que em breve, naturalmente, Filipovic possa alterar alguma coisa na sua equipa. E ali a falta de Domingos. O Soares Dias aplica a lei da vantagem, numa zona de terreno que não é de aplicar a lei da vantagem. Devia ter interrompido o jogo e punido a infração dos jogadores de futebol Clube do Porto. Espaço para contra-ataque do Salgueiro, o Zaluísio no carrinho, depois a insistência do Rui França. Algo atabalhoado, ainda assim, Paulo Monteiro. Outra vez Rui França, mas o Porto já reorganizado. Dizíamos que o Porto marcou em altura-chave, e muito por força da classe dos seus jogadores. Foi realmente uma diferença de classe em dois lances. Aquilo que motivou que o Porto nesta altura estivesse em vantagem. Agora o Salgueiros na resposta, Draskovic. O Salgueiros continua a tentar responder precisamente a essa desvantagem. Olha, daqui a pouco vai entrar o Vinha, já está a tirar o fato de treino e já conversa com o Filipovic. Falta um homem, de facto, que jogue mais ao lado do ponto de lança Draskovic, porque o Nicolich, embora avance, é um homem que gosta também de recuar para vir buscar o jogo, para fazer os seus lançamentos, e é assim que deve ser melhor aproveitado. E porque se há pinto, é um homem das aulas, é um homem de entrar em velocidade, nunca um jogador de ser colocado também na luta para os centrais. E o Porto, nesta altura, por força da lesão do Rui Filipe, tem dois centrais típicos, Fernando Couto e Jorge Costa, e mais um que o é, por natureza, Alguísio, embora esteja a jogar mais adiantado. Este é João Pinto, o capitão do Porto, capitão também da seleção nacional portuguesa, que na quarta-feira, nas Antas, foi derrotada por 3-1 pela seleção de Itália. Muito importante, agora o próximo jogo com a Suíça, para a seleção portuguesa. Aqui o desarme de Renato, o Acosta de 9. E parece-me que o lançamento... Vai sair o Renato para entrar o Vinho. E vai sair o Renato, vai entrar o Vinho, o que quer dizer que vai sair um dos dois homens que se confundem do lado direito na tática de Filipe Paulides, confundem no bom sentido, é uma intenção nítida do técnico do Salgueiros. Renato e Paulo Monteiro, ora um mais à frente, ora o outro mais para diante. Paulo Monteiro e Renato são, portanto, esses dois jogadores. Renato vai abandonar, o que poderá prender mais Paulo Monteiro, mas por outro lado, deixa de haver tanto apoio sobre a direita para haver mais um homem no ataque. É, está ali Paulo Monteiro a receber indicações de Filipe Paulides. Exato, Paulo. O que deve confirmar esta ideia, Paulo Monteiro a partir de agora tem que ter mais cuidado a defender. Filipe Paulides que apostou nesses dois homens pela direita, ainda assim não conseguiu evitar que Timófite fizesse a diferença logo no início da partida. Timófite que apenas jogou 20 minutos, mas que se o Porto vier a confirmar este triunfo que se verifica nesta altura, bem se poderá dizer, foi um jogador, apesar disso, fundamental. Ainda que tivesse jogado só dois minutos. Um golo logo nos instantes iniciais é extremamente importante para a moralização de uma equipa e naturalmente para mudar as intenções muitas vezes do adversário. E podemos voltar-nos a lembrar da Seleção Nacional e do jogo de quarta-feira com a Itália, em que muito cedo aconteceu o primeiro golo italiano que intranquilizou a Seleção de Carlos Queiroz. Volk, outra vez o Porto. Sete minutos e meio na segunda parte, Porto ganhar 2-0, portanto, está Vinha na sua primeira intervenção. Paulo Monteiro mais recuado e parece-me que Sá Pinto mais sobre a direita. Convinha a recuar agora. Sá Pinto é um pouco vagabundo com o terreno. Agora já vai tentar aparecer na esquerda no apoio Álvaro Gregório. Aí está, Sá Pinto. Em combinação, mancha a perder. Tozé. A falta. A falta que se revê. Álvaro Gregório agarrou o Tozé. Soares Dias voltou a ver. Bem. Este é Jorge Couto. Perseguido por Paulo Monteiro. Puxado também. O público afeto ao Salgueiros reclama injustificadamente, porque não há dúvida, que puxou a camisola. Falta que é por nível com o livre-direto. Salgueiros, entretanto, já recuperou a bola. Álvaro Gregório a perder para João Pinto. Dione Cevich, muito bem na dobra. Mas um toque a evitar João Pinto, que levou a bola sobre a ultrapassar a lateral. É este homem, Dione Cevich. João Pinto com a bola. Atrás, Fernando Couto. Couto para Luísio. João Pinto. Claco do Porto, satisfeita no estádio do Bessa. Sua equipa está a ganhar. Salgueiros que o fez contra os grandes todos os jogos aqui no Bessa. Todos com transmissão direta na TV2. Contra o Sporting, conseguiu uma excelente vitória por 2-0. Contra o Benfica, perdeu por 3 bolas a zero. Contra o Porto, está outra vez a perder. Por 2-0 nesta situação. Volk a tentar evitar Sapinto. Falta, Vítor Correia. Falta, isso há dias muito atento ao jogo. A assinalar na altura própria e a controlar o jogo completamente. Foi ainda a primeira falta sofrida pelo fez a cheque do Porto, Lubomir Fulc. 28 anos. Este é Dionísio Savic. Rui França. Filipovic, como habitualmente, mesmo em desvantagem, não obdica da sua defensiva com 3 centrais. Embora permita adiantamento aos laterais, tanto o Paulo Monteiro na direita como o Álvaro Gregório na esquerda. Agora Dráscovics com a bola. A conseguir ganhar bem o avançado do Salgueiros. Muito lutador entre os difíceis centrais do Porto. E agora Vinha a ganhar de cabeça a Fernando Couto, mas a bola a chegar a Vítor. O posicionamento de Vinha lá está no apoio a Dráscovics. Um homem que faz valer a sua estatura para, nomeadamente, nos lances, como o que vimos há pouco, de bola pelo ar, poder também solicitar a outros companheiros do ataque, nomeadamente o ponto de lança Dráscovics. Então Zé, Domingos. Picava para João Pinto. Este fez falta sobre o Alvaro Gregório. E a falta de João Pinto saltar sobre o adversário. E tudo bem, tudo certo, tudo correto. Os jogadores continuam a jogar o futebol pelo futebol. E isso, às dias, tem estado bem. Terceira falta sofrida por Alvaro Gregório. Dada a excelente época que está a realizar no Salgueiros, não nos admiraria que na próxima época estivesse com a camisola do... Que esteja na próxima época com a camisola do seu adversário de hoje, o Futebol Clube do Porto. Uma vez que ele pertence ao Clube das Antas, em termos contratuais. Está emprestado, tal como Zé Pinto, ao suporte de comércio e Salgueiros. Este é Domingos. Vai tentar o drible. Evita Pedro, evita também Rui França. O Domingos mais solto do que em exibições recentes. Está a fazer um belo jogo. Já marcou, inclusive, é um bom golo. O segundo do Porto. E está hoje com muita liberdade para vir buscar o jogo. Deixando Costa de 9 como homem mais no ataque. Está a render mais que o búlgaro hoje, o ponto de lança português. Madureira com a bola. O guarda-redes do Salgueiros entregou a Paulo Monteiro. Este é Vinha. O homem foi a última aposta e a primeira também em termos de substituições. Mas a última de Filipovic em termos táticos neste jogo. Mais recente, pelo menos. A última não será. Filipovic tem ainda um outro homem para eventualmente lançar no terreno até a final. Aí está Vinha na área a ganhar, como dizíamos há pouco, de cabeça. A bola a sobrar de novo para ele. Vinha a ganhar alguns passos agora. A tentar a progressão. Mas Fernando Couto a obstar e Vítor Bahia a dominar. Paulo Martins, notas alguma indicação do Banco do Porto para a marcação a Vinha? E ele já foi por duas vezes. Importuno ou inoportuno para a defensiva portista. Carlos Alberto Silva, de facto, levantou-se agora para chamar a atenção para o jogador salgueirista. O jogador que entrou há pouco, o número 15. Mas não consegui perceber quem o jogador que ficaria em carrega da marcação. Mas deu uma sensação que seria, alternadamente, Jorge Costa ou Fernando Couto. E quando recuado o próprio Eloísio. De resto estamos a vê-lo. Salgueiros agora a variar o flanco com alguma dificuldade. Mas ainda assim bem, Paulo Monteiro a atrasar. Este é o banco de responsáveis do Futebol Clube do Porto. Também os soplentes que já não vão entrar. Porque o Porto jogou substituições ainda na primeira parte. Entraram Tozé e Jorge Costa para os lugares dos designados Timófti e Rui Filipe. Eloísio bem a ganhar no meio campo. O Porto para já pode exercer. Não sentir muita fraude a falta do trinco habitual. O de um dos trincos habituais, já que o outro falta desde o início do jogo. André, por lesão. Eloísio está a fazer para já bem o lugar no meio campo. Não apoia-se medo. Embora esta segunda parte esteja em qualidade por parte do Futebol Clube do Porto a ser menos forte que a primeira. Também porque o Salgueiros está com uma atitude mais atacante. E o Porto naturalmente a ganhar por dois golos. Vai apostando em sair pela certa para o ataque. E em jogar muitas vezes na contenção meio campo. Agora o Luísio. Lá está ele também a tentar a progressão, mas a perder. Pedro. Nicoletes. Contra o ataque do Salgueiros. Sapinto na fuga pela direita. Bola picada, mas Vulk bem na recuperação. Este é Vítor Bahia. Volta a dar a Vulk. Vulk para Semedo. E Semedo para João Pinto. Este é Tosé. João Pinto. Costa de novo. Dar bem a Tosé. João Pinto a tentar dobrar o passo ainda uma outra vez. Vai lá Milovates. Contra o Zé, mas a bola a perder-se. Lançamento para o Porto. Timof está a assistir ao jogo. Ele que marcou o primeiro golo do Porto. Numa altura em que vamos atingir uma hora de jogo no estádio do Bessa. Falta meia hora para o final. Embora o tempo certo, claro, seja, como sempre, o do árbitro. No caso, Soares Dias. Portoense, como as duas equipas em confronto. Vinha. Outra vez Vinha. Álvaro Gregório no apoio. Vai para a cabeceira. E é pontapé de baliza. E é pontapé de baliza. Inequivocamente. Só as dias, uma vez mais, viu bem o lance. O último a tocar na bola foi o avançado Salveiros. Manifestação de riso irónico do Filipe Póvis. E sim. Volta exatamente. É o último a tocar na bola. Foi, de facto, a ideia que ficou de imediato. Confirmada pela repetição facultada pelo nosso realizador, Carlos Silva. Agora Filipe Póvis veio ali, chamou Mateci Sapinto. E pediu para que este dê mais apoio aos homens da frente. Que são, neste caso, o Dráscovich e também o Vinha. Por isso, Sapinto poderá, ou pelo menos deverá, se seguir as indicações do seu técnico, dar maior apoio e ser mais agressivo no ataque. Vamos ver se tem resultados práticos. Essa é a intenção de Filipe Póvis. João Pinto para lançar. Outra vez João Pinto. Milovates. Rui França. Procura de Dráscovich na área. Jorge Costa a cortar. Pode surgir o pontapé de ressaca. Paulo Monteiro. A procura de espaço. Está na área do Porto. Vai para a cabeceira. Cruzou. Corta Fernando Couto. E vai ser pontapé de canto. Para o Sport Comércio e Salmeiros. É do lado direito dos homens que equipam de vermelho e branco. Canto marcado, à maneira curta. Sapinto tenta ganhar o novo canto ou passar por Domingos. Não, não passa. Domingos não deixa e sai com a bola para o ataque. E depois é puxado pelo braço. Falta de Sapinto. Exato, isso aí. Tenha muita atenção em relação aos outros jogos que incluem candidatos ao título. O Sporting a seis pontos do Porto no início desta jornada. Com este resultado partirá a oito do Porto para o jogo de amanhã. Mas em termos circunstanciais, naturalmente. Sporting à tarde em Espinho, com informações em direto a partir do estádio Emanuel Violas. E depois à noite em Braga. O Sporting de Braga, Sport Lisboa e Benfica. A partir das 19h45 na TV2 com comentários de Pedro Figueiredo. Este é Pedro, a ganhar. Nicolich. Semedo, Costa de novo. Agora espaço para o Porto, mas o desarma do Milovates. E Rui França. Paulo Monteiro. Tentar passar por João Pinto. Não permite o lateral do Porto. João Pinto, a aparecer na esquerda e a ser agarrado. E indiscutível. E Soares Dias tem interrompido um pouco antes o jogo. Era o ideal. Porque nós estávamos a prever precisamente que havia mais jogadores de volta de João Pinto. Ele é agarrado, ele é puxado. E depois é derrubado. Não há dúvida nenhuma. Cebedo. Aloysio a atrasar. Fernando Couto. Este é Semedo outra vez. Semedo a tentar galgar terreno. E falta. Quando o jogador vai em velocidade, este pequenino toque. Uma carga fora de tempo. A bola não estava naquele local. Portanto, esteve uma vez mais bem só às dias. João Pinto. Um jogo menos espetacular na segunda parte. Se na primeira a partida foi jogada em bom ritmo. As passos com bom futebol. Com o Salgueiros a conseguir. E a falta. Obestar a um domínio do Futebol Clube do Porto. Pelo menos um domínio permanente. Não traduzido no resultado ao intervalo de 2-0. O resultado que se mantém. O resultado que era essencialmente produto. De dois lances de grande inspiração dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Inatualmente o maior acerto defensivo dos campeões nacionais que do seu adversário. A verdade é que na segunda parte, os homens comandados pelo homem que vemos na imagem. Zoran Filipovic. Não conseguiram ainda sequer apoquentar Vítor Bahia de uma forma mais séria. O Salgueiros ainda não teve uma única ocasião de golo. E se pode dizer que o Porto também ainda não teve. A verdade é que é que compete ao Salgueiros nesta altura atacar mais. Chegar mais à frente. E marcar por Deus porque está a perder, naturalmente. Pedro Miguel, outro dos homens que aquecem na equipa do Salgueiros. Ele e Leão fazendo aquecimentos desde o início da segunda parte. Este é Leão. Livro marcado. Yannsevich. Jorge Costa no corte. Agora Domingos. E Semedo. Outra vez o Porto com algum espaço. O Salgueiros começa a ter dificuldade em recuperar no terreno. Costa de novo, já na área. E a falta da Dijonsevich. O Soares Dias está a dois metros do local da infração. E nós estamos a rever o lance. O próprio jogador... É evidente. Pelas costas, uma carga pelas costas. Uma mão direita das costas. Exato. É como se tivesse agarrado o adversário. Era uma falta que a ser... Se fosse na grande área seria motivo para a grande penalidade. Livro para o Porto. À esquerda, Jorge Couto e João Pinto. O lateral direito veio até o flanco composto. O jogo de marcações na área dos Salgueiros. João Pinto numa sinalética aos companheiros. Indicando qual o tipo de livro que vai marcar. Deixou-se medo. O disparo. Uma dureira. Bela defesa. Um lance de apuro. Finalmente na segunda parte. Ainda há insistência. Jorge Costa de cabeça por alto. José Semedo. O internacional do futebol português. Um belo remate cá do meio da rua. E depois este homem que vemos ainda a tentar uma segunda iniciativa de cabeça. Jorge Costa. Mas pronto. Mas de facto foi Semedo. Estamos a vê-lo. 27 anos. Internacional. Um remate forte. E Madureira. A corresponder bem ao guarda-redos de Salgueiros. E de facto o Paulo Nota. Se Drascovich mais marcado por Jorge Costa. Vinha sempre mais coberto por Aloysia. Dizia aí o Paulo Martins. Nota-se agora que Aloysia é o homem mais preocupado em marcar Vinha. Eu estava de facto na altura. Vi a sinalética de Carlos Alberto Silva. Ele falou efetivamente com Jorge Costa. Ficou a ideia de que seria Jorge Costa ou Fernando Couto os marcadores de serviço. Mas ele estava então a dar indicações a Jorge Costa para transmitir depois ao Aloysio. Que seria ele o polícia de Vinha. Curioso dizer-se que o Salgueiros rematou mais que o Porto nesta partida. Já tirou a baliza por 11 vezes. O Porto apenas o fez em 10 oportunidades. Ainda assim o Porto com o maior coeficiente aproveitamento. Agora um cabeceamento de Vinha na área do Porto. Mas a bola tranquilamente a morrer nas mãos de Vítor Bahia. Primeiro remate digno desse nome na segunda parte do Salgueiros. Um cabeceamento que revemos nesta altura. Vinha. Cabo Verdeana a tirar de cabeça sobre a esquerda na área do Porto. Mas Vítor Bahia a recolher. Nicolets. E Vinha. Com o Aloysio a entregar pela cabeceira. Canto para o Salgueiros. Filipovic de pé no banco. Vinha a tentar fugir ao Aloysio e este vai no take. Agora o Canto. Vinha já na área. Nicolets a marcar ao primeiro posto. O corte pelo Porto. Paulo Monteiro. Nicolets. Bola na área. Sexta para o Bahia. Nas costas de Dráscovich. Vítor Bahia bem a subir para a graça. Aí está Vítor Bahia a ponte a piar agora. Para o meio do meio-campo do Salgueiros. A devolução. A insistência do Porto. Semedo. Primeiro Nicolets. Ainda assim a recuperação. João Pinto. 24 minutos e meio na segunda parte. O Porto a ganhar por duas bolas a zero. Foi melhor na primeira parte que a segunda. Os gols foram de Timofte e Domingos. E este é Semedo. À direita com o Porto no ataque. Bola em costa de novo. Zona de tiro. Pode rematar por alto. Em Mil costa de novo. Em zona de remate. Tinha perto dele o defesa Pedro. A bola terá tocado no defensor. Exato. Em quem a bola poderá ter tabulado. Estamos a rever agora o lance. E o Arthur não aponta a pé de canto. Ele estava muito próximo do lance. Os jogadores do Salgueiros não reclamaram. Estamos convencidos que terá mesmo tocado. Segundo remate à baliza ainda de Emil Costa 19 nesta partida. E Volk agora de cabeça perigoso. Paulo Monteiro no corte. Sapinto a tentar o alívio. Vai desistir ainda Volk. Volk a sofrer falta. O Checo. Depois das últimas partidas em que tem sido sempre titular do Porto. Parece agora subir de rendimento de facto. Eles foram os primeiros jogos que tinha acusado a prolongar da paragem. Estamos a rever o lance da falta de Pedro sobre Volk. Domingos para a marcação do Livre. Aloysio na área marcado pelo gigante Vinha. Existência de Domingos não. Não acontece. Domingos opta por ganhar lançamento. Talvez já não pudesse chegar à bola. Talzé é medio-ala desde que entrou a substituir Timófto. Aparece agora na esquerda. Ele tem sido medio-ala do lado direito. Deixa contudo para Volk. Volk para a Semedo. Tenta jogar com Talzé. Primeiro corte de Sapinto. O Salgueiros para já não mudar muito em termos de produção. apesar da entrada de Vinha. Jorge Couto com a bola. O Porto ainda assim ao ataque. Algum perigo. Domingos o cruzamento. Costa de novo. Primeiro toque de cabeça. Sem conta. A bola fica para Rui França. Vai com Aloysio. De novo Rui França. Pedro. Outra vez Rui França. A bola agora metida para Sapinto. Vai na corrida. Mas Vítor Bahia chega bem. Protegido por Fernando Couto. Vão de Couto e Sapinto ainda ficaram ali envolvidos. Mas nada de mais parece ter se passado. Vemos ali os dois jogadores. Vítor Bahia. Primeiro que eles. Vai chegar à bola protegido pelo seu central. Jorge Couto. Tenta furar o médio do Porto. Não consegue. Este é Nicoletes. O Salgueiros apesar dizíamos de ter incluído Vinha Vinha no jogo já nesta segunda parte. Não conseguiu de facto mudar muito o seu esquema ofensivo. Não tem encontrado soluções para avançar para a defensiva do Porto. Carlos Alberto Silva acabou por aproveitar o facto de ter um terceiro central no campo. Para jogar melhor na marcação a Vinha. Recuou ainda ligeiramente um pouco mais a Luísio para a marcação a esse jogador. Permitindo que Fernando Couto continuasse mais solto. Já que Jorge Costa é o homem incumbido de marcar Drascovich. Do lado do futebol como do Porto não há também intenção de pressionar em termos ofensivos. Em termos de avançar muitas vezes para o ataque. Criar muitas situações de embaraço para a defensiva do Salgueiros. O Porto procura controlar o mais que pode o tempo de posse de bola. Para depois lançar numa outra situação os seus atacantes rápidos. Como são Domingos, Costa de Nove e mesmo porque não. Tosé, o extremo que criou num lance de grande classe o segundo golo do futebol contra o Porto. Bom, e aqui o capitão de equipa, Rui França, não pode, ele sabe que não pode manifestar-se daquela maneira. Levantando o braço, mostrando desacordo com a decisão do árbitro. Isso pode levar o árbitro a exibir o cartão amarelo. E este é Vult. Corta Paulo Monteiro. Rui França. Arroa do Piar. Então, Rui França. Parou a bola com a mão, mas tinha sufrido falta anteriormente. E há que punir a primeira infração. É um dos critérios dos árbitros, Vítor Correia. Os outros é quando a falta é simultânea, por exemplo. Também há um critério, naturalmente, para punir normalmente a mais grave. Bem, não é um critério, é a lei que... É definida, exatamente, exatamente. Em caso de simultaneidade de faltas, deve sempre ser punida. A falta é mais grave, se uma é de livre direto e outra de livre indireto, deve ser punida a de livre direto. E agora Vítor Bahia com dificuldades a vir a recolher ao limite a grande. São, naturalmente, algumas elucidações que é curioso fazer, para que muitas vezes não haja dúvidas no outro lance, que é Xuxite. Embora a simultaneidade seja sempre difícil, não é? Exatamente. Também é verdade. Vamos para a última quarta-hora da partida no Bessa. Adrasković na área do Porto. Vai para o chão. Não houve intenção de derrubar. Não houve motivo para a grande finalidade. Paulo Monteiro, em existência para o Salgueiros. Novo corte, agora Vulca, em existência, Sapinto. Salgueiros a tentar carregar a entrada do último quarto-hora, a perder por 2-0 com o Porto. Vamos já seguir, creio, ter a repetição. É exatamente isso. E os jogadores embrulharam-se. Cá está. E até puxou, o jogador do Salgueiros é que puxa o jogador do Porto. E o jogador do Porto é quem toca na bola. Exato. E agora o Salgueiros ao ataque. Nicolich na cabeceira, o cruzamento, perigoso. E Vinha por cima. Vinha em excelente posição e outra vez a ganhar de cabeça aos centrais do Porto. É que, de facto, é um jogador muito perigoso por essa sua característica. É um homem de elevada estatura. É o segundo remato que faz à baliza do Porto. Este com muito perigo. Pode dizer-se que é a melhor ocasião de golo da segunda parte deste jogo. Embora há pouco, Semedo tenha tido também um excelente remato. A verdade é que Vinha agora estava mais perto da baliza de Vítor Bahia. Embora, claro, também haja o reverso da medalha. Enquanto Vinha não acertou na baliza, Semedo acertou e obrigou a que Madureira fizesse uma grande defesa. Portanto, uma ocasião, de facto, para cada uma das equipas na segunda parte. O que justifica que na segunda parte ainda não tenha acontecido superioridade traduzida no marcador, quer de uma, quer de outra equipa. Apesar disso, o Porto, outra vez, com uma boa jogada, Costa de novo deslocado. E fora de jogo, Seguro. Estaria uns milímetros adiantado em relação ao penúltimo defensor. E vai verificar-se a segunda substituição no Salgames. Vai entrar o Pedro Miga. O homem que jogava no Miel de Leiria na temporada passada e cumpre, portanto, a sua primeira época na primeira divisão e no Sport Comércio e Salgames. Reveço o lance, lá está Semedo. Um passinho à frente do Milagres. Penúltimo defensor, porque o último, claro, é o Aguartes. João Pinto a recuperar sobre Nicoletes. Domingos. Semedo. A fuga de Tose é, pode caminhar para a cabeceira em velocidade. Persegue o Pedro, já não vou chegar. E vai sair o outro homem do lado direito, Paulo Monteiro, para entrar a Pedro Miguel. Portanto, Filipovic agora, de facto, a mexer um pouco na sua estrutura. E talvez porque o Porto tem privilegiado, em termos atacantes, o flanco direito. Filipovic, entre desgordanecer um lado ou outro, opta por tirar homens do lado direito. Já que Milovates também está habituado a fazer a compensação por esse flanco. E é natural que vejamos, a partir de agora, o Sérvio mais deslocado sobre a direita, deixando a dupla de centrais. Ou então o próprio Pedro, que é um polivalente, a surgir também mais sobre o lado direito. Até talvez esta hipótese seja mais plausível e esteja já a notar-se no esquema tático do Salgueiros. Portanto, Pedro Miguel, um canhoto, a jogar mais sobre a esquerda. Pedro, um central, mas um central que tanto faz central como lateral, agora do lado direito. Lá está, Dráscovics. Lá está Milovates, aliás, no centro e Pedro à direita. É, e foram exatamente essas as indicações que deu Filipovics aos seus jogadores. Portanto, Pedro vai efetivamente jogar na direita. E agora Sapinto, zona de remato, faz o passo, Vinha. Vinha não acompanhou. Sapinto fazia o passo para a descida de Vinha, Vinha não acompanhou. O Salgueiros joga agora num 4-4-2. Embora se possa dizer que Rui França recuou. O que transforma de novo a tática em algo semelhante ao que era até aqui. É que o Porto tem dois pontas de lança e então o técnico salgueirista não abdica de ter mais um homem no centro da defesa. O homem para as sobras. O Líbero, que agora será então Rui França. Habitualmente, o homem que joga à frente dos centrais, agora a jogar atrás dos centrais. Aí está o Porto, Costa de Nova, Álvaro Gregório. Primeiro com o pé direito e depois, aliás, primeiro com o pé esquerdo e depois o despacho. Com o seu pé direito, o pé menos forte. Pedro Miguel. Primeira intervenção. Muito bem, a romper para o eixo. E o remato com o pé direito, mas ao lado. Pedro Miguel, tecnicamente um bom jogador. A fazer o seu primeiro remato à baliza na primeira oportunidade que teve para ela atirar. Tem apenas 22 anos, este jovem nascido no Barreiro. Começou a jogar no Sporting Clube de Portugal. Nicolich com o Luísio. Ganha o Luísio. O Luísio vir mais vezes à frente. Está a jogar a médio. Então Zé, o cruzamento, Semedo, a cabeça, excelente golo. Mais um belo golo. É assim, o futebol do Porto constrói jogadas pela certa, arranca em velocidade e depois o valor dos seus jogadores faz o resto. Olha aí o Semedo. Ficou lesionado, creio ter havido ali um choque na altura do cabeceamento. É isso Paulo. É exato. Também se lesionou na altura do cabeceamento. Ficou caído. E agora o Soares Dias está lá e vai... Queixo da cara o Semedo. Estivemos a ver no plano aproximado. E agora revemos a repetição do golo do Porto. Semedo, excelente cabeceamento e em luta com o defensor do Salgueiros. Vítor Ponte. Sim, mas não há qualquer infração. É um belo golo. Exato. Nem há toque de cabeça com cabeça. Parece-me que há ali apenas a mão do jogador do Salgueiros que poderá ter tocado a face de Semedo. São dois corpos em movimento, depois o contacto, mas sem qualquer maldade. Aliás, este jogo tem sido um prodígio de correção, de fair play. Eu penso que isto é uma demonstração de que em Portugal também se pode produzir bons espetáculos, sobretudo a nível disciplinário. A Soares Dias não tem tido problemas, efetivamente, porque os jogadores se têm comportado como tal. Como os jogadores têm procurado fazer o jogo pelo jogo, estão, efetivamente, parabéns às duas equipas. É naturalmente louvável essa atitude, que por vezes não acontece, mas eu creio que os últimos factos que acontecem no futebol português e que fazem pensar muitas vezes e que fizeram nestes últimos tempos pensar muitas vezes na questão da violência, também obrigaram a que os jogadores se consciencializassem que é importante a sua função lá dentro, em termos de não deixarem transparecer para as bancadas algum desentendimento com os adversários, que naturalmente não ajuda nada ao tal fair play que instâncias internacionais do futebol passam a vida, perdão a expressão, a pedir aos clubes e aos futebolistas. É absolutamente de acordo. E este é Tosé, outra vez o Porto ao ataque. Tosé que esteve muito bem outra vez no cruzamento para Semedo, ele entrou muito bem no jogo, está a fazer uma boa exibição, o médio ala do Porto. E o Porto a ganhar por 3 a 0, tem a partida na mão. Estamos a 8 minutos e meio dos 90 minutos, naturalmente depois mandará o coronámetro de Soares Dias. Agora Pedro Miguel à esquerda com João Pinto. E este jogo é um pouco o paradigma do estilo implantado pelo Futebol Clube do Porto no seu futebol. Não vimos um jogo brilhante do Futebol Clube do Porto, mas tivemos 3 momentos de grande brilhantismo, 3 golos do Porto, foram 3 pérolas de futebol, digamos assim. De facto, 3 jogadas, todas elas construídas com muita classe pelos jogadores do Porto, que fizeram a diferença em relação ao adversário que se tem batido extremamente bem, mas que nunca tem encontrado. Nunca tem encontrado soluções para chegar à baliza de Vítor Bahia, porque de facto a equipa do Porto tem o tal binómio, é que ataca pela certa e com os jogadores que fazem a diferença e defende com muito rigor, com muito acerto, quase sempre impedindo os adversários de chegarem à baliza de Vítor Bahia muitas vezes. O que naturalmente, havendo menos oportunidades de golo, há menos golos. É uma lógica que por vezes é contrariada, mas quase nunca. Sim, Vítor Coelho. Agarrando o avançado salgarista e uma vez mais, só às dias, a atuar bem, tecnicamente, já que nem vamos falar na parte disciplinar, o único cartão até este momento, uma prova bem elucidativa de como o jogo tem sido disputado. E Paulo Martins, o Porto com 10 unidades no campo, outra lesão, hoje não tem sido fácil para o Porto, sobretudo nesse capítulo, e agora um cabeceamento do Salgueiros, perigoso. O alívio ainda de Jorge Costa, vinha na insistência, mais um toque, ainda há confusão na área do Porto, pois está Pinto e Aloysio finalmente no despaço. Paulo. É, está ali Volk do lado esquerdo, mas vai entrar já a seguir, já entrou, tivés? Já entrou, creio que ainda não pediu a autorização, mas agora sim. Pediu, pediu, já tinha pedido, já tinha entrado. Já recebeu, e recebeu um sinal de Soares Dias. Muito bem. Atento a tudo, Soares Dias. E ali os seus auxiliares, de facto, tomar a atuação, para já, muito bom. Na linha do que está a acontecer com ele, esta época, que tem estado muito bem, e é bom que isso aconteça, para bem da arbitragem, para bem do próprio futebol. E agora o João Pinto, com o Porto, mas a perder, e com o Salgueiros vem para a frente o Pedro Miguel, vinha a descer pelo meio, não consegue passar Pedro Miguel, lá está o Salgueiros, agora é natural que comece a descreer um pouco, três golos, são muitos golos, e o Porto é o campeão nacional, é o líder do campeonato, e para jogar já há pouco mais de seis minutos. Embora, naturalmente, esse tempo venha, mais que possivelmente, a ser prolongado, por uma compensação de Soares Dias. Vinha, ainda assim, o Salgueiros, a tentar o ataque. Vinha a perder para Aloísio, este é domingo. Evitar-se a Pinto, depois evitar também Pedro, dá à esquerda, Aloísio. Com ele vai Milováts. Ainda Aloísio. Tosé. Agora mal na entrada. Não em sombra, contudo, a boa atuação do Ala do Futebol Clube do Porto, entrou muito bem no jogo. Já o dissemos, é importante referi-lo, dos seus pés saíram dois golos do Porto. O segundo, que Domingos concretizou muito bem com o pé, e o terceiro, ao qual correspondeu excelentemente, também, sem medo de cabeça. O primeiro golo tinha sido, igualmente, de fino recorte, num chapéu picado por Timófito. O Porto, agora, a fazer com que a bola gire de pé para pé entre os seus jogadores, deixando-os coar os minutos que faltam. Minutos que já são menos de cinco, como podem, de resto, ver nos vossos receptores também. Uma informação suplementar. Não esquecer que a TV2 de Porto acompanha hoje um dos candidatos, o Futebol Clube do Porto, e amanhã acompanha atentamente também os outros dois, um deles mesmo com transmissão direta integral. A tarde, informações em direto do Spin Sporting, e a partir das 19h45, a partir também do 1º de Maio, em Braga, o outro candidato ao título, o Sport de Lisboa Benfica, numa difícil deslocação, para jogar com o Sporting de Braga. Lembrar que o fim desta jornada... E agora uma falta, Vítor Ponte. Sim, e não é. E atente-se neste pormenor, não é por uma equipa estar a perder por 3-0, que o árbitro deve deixar de punir as infrações que qualquer dos seus jogadores vá cometendo. Portanto, nada a dizer, mais uma vez, as suas dias. E vai Domingos isolado. Domingos a passar pelos primeiros homens, mas depois a não evitar Milovates. O Salgueiros já cometeu 23 faltas, vimos há pouco também essa informação. O Porto cometeu apenas 11, mais faltosa a equipa do Salgueiros. Salgueiros com uma atitude louvável de procurar intransigentemente a baliza de Vítor Bahia, embora só uma vez nesta segunda parte tenha ameaçado de facto as redes do Futebol Clube do Porto. O tal cabeceamento de vinha, cerca da meia hora de jogo. Está ali Filipe Ovites a pedir maior agressividade aos seus jogadores mais avançados. Filipe Ovites estamos a vê-lo, com certeza conformado. No Banco do Porto a mascar o seu chiclete, o Presidente João João Pinto da Costa, também o técnico Carlos Alberto Silva. Filipe Ovites dizia, deve estar agora conformado, 42 minutos de jogo. Já não há tempo para o Salgueiros fazer o que quer que seja para evitar esta derrota. O Porto vai tirar dois pontos e há pouco eu ia dizendo que fim desta jornada. E bem, só as dias deixa seguir o jogo, porque houve um jogador que o Salgueiros ficou em belíssimas condições. A verdade é que o Salgueiros acabou por desaproveitar o espaço e a falta. Dizem-lhe, o fim desta jornada faltarão apenas 12 para o final do campeonato. Cumprida a jornada 22, estarão para cada uma das equipas, ainda em disputa, 24 pontos. É o livro para o Salgueiros, o forte pontapé de Milovates, bela defesa de Vítor Bahia. Bem, o Salgueiros agora outra vez. Milovates a rematar de longe, mas Vítor Bahia muito bem ao passo. O Pia pior fase do jogo foi o início desta segunda parte. Depois do remato de Semedo, pouco depois dos 20 minutos desta etapa complementar, a partida voltou a ganhar alguma vivacidade. Vivacidade que nem o terceiro golo do Porto conseguiu apagar em termos definitivos, porque a partir daí o Salgueiros continuou na procura, embora, claro, menos esclarecida, da área contrária. E teve há pouco naquele livro de Dione Cevich. Mais um momento de apuro junto da baliza de Vítor Bahia. Entramos já no último minuto de jogo aqui no estádio do OBS. Salgueiros 0, Futebol Clube do Porto 3, golos de Timoft, Domingos e Semedo. Resumindo, diz-se naturalmente que esta vitória assenta bem ao Futebol Clube do Porto. Em primeiro lugar porque marcou 3 golos. Em segundo lugar porque esses 3 golos foram resultado de ações de muita classe dos seus intervenientes. nomeadamente Timoft no primeiro golo, Tozé nos dois seguintes. E Domingos e Semedo, cada um a seu tempo também no segundo e terceiro golo do Porto. Também uma palavra final para a equipa de arbitragem, Suárez Dias, Carlos Alberto, Pinto Miranda, uma só palavra, excelente atuação. Suárez Dias, entre uma e outra equipa, a portar-se bem, portanto, como diz na opinião do Vítor Correia, que é também a minha. A outra equipa, o Salgueiros, com uma organização defensiva da qual Filipe Ovites não abdicou, mesmo quando se viu em desvantagem, tentou jogar pelo seguro, esperou que num lance, ou de bola parada, porque tem jogadores que jogam muito bem de cabeça, Milovats, Dionyssevich que se adiantam nesses lances, ou o próprio Vinha depois de entrar na segunda parte, ou num remate, numa descida veloz de Dráscovich ou de Sapinto. Filipe Ovites esperou que pudesse eventualmente conquistar o empate, não conseguiu, o Porto marcou o segundo golo ao cair do pano sobre a primeira parte, veio mais tranquilo para a segunda metade, e num novo bom apontamento, como já dissemos, veio a fazer o terceiro golo, que matou definitivamente em termos de resultado desta partida. Não matou em termos de interesse, uma vez que o Salgueiros, embora, claro, de uma forma já menos crente, não deixou com tudo, como está a fazê-lo, de resto, e estamos já para lá dos 90 minutos, não deixou, dizia, de procurar a baliza de Vítor Bahia, embora só por duas vezes tenha criado algum perigo, primeiro num cabeceamento de Vinha, e depois num remate, em bola parada, um livre de Milovats. De Dionyssevich, aliás. O Futebol Clube do Porto, para além do golo, nesta segunda parte, apenas a registrar um outro lance, um remate de Semedo, um remate forte de Semedo, que de facto levou a bola com muitos problemas para Madureira, agora estamos a rever há pouco o centro de Pedro e a defesa de Vítor Bahia, e depois um outro tiro de Kostadinov, primeiro, e uma iniciativa de domingos mais tarde, que contudo não chegaram a levar a bola até às redes algaristas. Mais um remate dos Salgueiros, Pedro Miguel, Vítor Bahia, atento, a recolher. Estamos no cair do pano sobre este jogo no estádio do Besse, o Porto soma mais dois pontos, passa a ter 37 no comando do campeonato da primeira divisão. Sinto que, substancialmente, portanto, o Porto com mais seis pontos que o Benfica, agora a bola é Madureira, não vai poder segurar com as mãos. Este é Nicoletes. Agora Milovatos com a bola, a partida mesmo de chegar ao seu final, Pedro a cruzar, este é Vinha, Milovatos, e aparece Fernando Couto, e a entregar para cima. Tosé. E agora o Porto, com a oportunidade para o quarto golo, costa de novo a desperdição. Vai ser canto para o Futebol Clube do Porto, do lado direito do seu ataque. Domingos para movimentar. Vai bater com o pé esquerdo, do lado direito, Domingos. Bola atrasada para João Pinto, tenta a ressaca, tenta o pontapé, tenta encher o pé, como se costuma dizer. E fora de jogo de dois jogadores do Futebol Clube do Porto. E ao final da partida, no estádio do Bessa, o Porto ganhar por três bolas a zero, Paulo Martins com a reportagem junto dos homens do Salgueiros. Filipovits, 3-0, é um resultado muito pesado para o que fez o Salgueiros. Três jogadas, mais ou menos estudadas, três golos. Sim, evidente, sofrendo o gol no segundo minuto, sofrendo o gol no 43 minutos da primeira parte, realmente é difícil depois corrigir. Pensou que a equipa tinha boa postura, especialmente na primeira parte, onde realmente não merecemos perder 2-0. Foi pesado demais para os primeiros jogadores. Na segunda parte, tentamos ter também a mesma postura, a mesma aplicação, o mesmo trabalho. Mas, realmente, os jogadores do Porto têm outra capacidade técnica, foi muito difícil de ver a resultado. A substituição do Vinha foi mais ou menos anulada pelo Aloísio. Ah, sim, evidente, mas também serviu para o Vinha, depois de longa paragem, entrar na alta competição, serviu para ele entrar mais fácil nos jogos que se segue. O Salgueiros teve, mesmo assim, a perder por 2-0 algo, mas sentiu muitas dificuldades em penetrar na defensiva portista. Aí que eu disse, o Porto, com capacidade técnica dos seus jogadores, tentou ter a pose da bola, conseguiu, por causa da capacidade técnica dos jogadores, não é, deles. A gente tentámos pressionar o adversário, mas, muitas vezes, é difícil perder com 2-0. Por isso, o terceiro gol vem na neutralidade, no contra-ataque também. Mas, enfim, penso eu que foi um bom jogo, como resultado muito pesado para o Salgueiros. Obrigado. Parabéns, Filipe Ovites, com uma postura, de facto, e um desportivismo, a fazer o comentário a este jogo, Zoran de Filipe Ovites. Pois bem, estamos no final desta transmissão, em direto a partir do estádio do Bessa, transmissão direta na TV2. Não se esqueça, amanhã há mais futebol e há um novo direto do Praga-Benfica. Infelizmente, esta transmissão termina com manifestações menos próprias de alguns adeptos de alguns dos clubes, que eu não posso identificar porque não têm cores desses clubes, mas isso são contas de outro rosário, junto a um dos operadores de Câmara da IRTP, de facto, pessoas que se estão a manifestar de modo menos próprio. Esperemos, naturalmente, que as forças da ordem, como fizeram até aqui, consigam, a partir desta altura, pôr cobro a estes protestos. E pronto, é o ponto final definitivo na transmissão, com a análise, às estatísticas deste jogo, o Porto beneficiou de mais pontapés de canto, também de mais livros, assinalados, 3 horas de jogo ao Porto, nenhum ao Salgueiros, o que quer dizer, o Porto não o prestou numa defesa nitidamente em linha, Fernando Couto chegou quase sempre mais recuado, rematou mais o Salgueiros, fez mais um remato que o Porto, 16 contra 15, mas marcou 3 vezes o Porto e não marcou nenhuma. O Salgueiros, quanto a faltas cometidas, 23 cometeu o Salgueiros, apenas 12, o Porto foi mais para a faltas à equipa de Vidal Pinheiro. O Porto venceu com justiça, tem agora mais 2 pontos, está com 6 de vantagem circunstancialmente sobre o segundo, que é o Benfica, que amanhã vai estar em Braga, no tal jogo que a TV2 de Porto também vai cobrir em direto. Do estádio do Bessa, estamos, portanto, a colocar ponto final nesta reportagem em direto, e vamos despedir-nos, naturalmente, desejando que continuem com a TV2 de Porto, e amanhã voltem a estar connosco, porque vai haver muito futebol, e muito desporto a partir de muito cedo. Portanto, até uma próxima oportunidade, muito boa noite para todos. Legenda Adriana Zanotto